Quanto mais você pensa positivo, pior fica. Eu entendo você. Talvez você até sabe, mas não consegue mudar, não consegue aplicar aquilo que você estuda, aquilo que as pessoas te falam. Já tentou de tudo e não conseguiu acabar com as dívidas, com a culpa, com a escassez, com a ansiedade. Se você está cansado dessa situação e quer saber como gerar riqueza, dar um basta nisso tudo, eu te convido para participar do treinamento online Co-Criador Milionário 2021. É um evento 100% online, como eu falei, e ao vivo, no qual eu vou te ajudar a desprogramar todas as emoções negativas que te impedem de prosperar. São bloqueadores mentais. Esses bloqueadores anulam o processo da co-criação de riqueza. Para isso, é necessário reprogramar a abundância. Programar aquilo que você deseja criando uma mentalidade de riqueza. Ou seja, se tornando um co-criador milionário. Você também vai aprender o passo a passo de como executar as suas metas pessoais e profissionais para os próximos 12 meses do ano. mesmo que apareçam novos imprevistos, crise, desequilíbrios econômicos, novas pandemias, não importa o rumo que o mundo vai seguir. Você é a blindagem. Você é o co-criador. Você só precisa saber como ativar isso em você. Você vai conseguir sim ter consistência. Vai conseguir sim ter foco para alcançar tudo o que você deseja. E eu vou ainda revelar, em primeira mão, técnicas que eu utilizei em 2020 para criar e superar todas as metas que eu defini no início do ano quando ninguém sabia que existia uma pandemia. Lá eu defini o meu planejamento estratégico do ano. E mesmo fazendo um caminho diferente, eu alcancei, antes da data, todas as metas programadas. É isso que eu quero ensinar. Que técnica que eu utilizo. Qual é a programação mental que eu tenho? Qual é o processo de terapia do sono? Consciente e inconsciente que eu utilizo para alcançar todas as minhas metas infalivelmente. Eu quero te mostrar como aplicar tudo de uma forma fácil e prática para, finalmente, você eliminar a escassez financeira. Para que você possa ter mais abundância em todas as áreas da tua vida. Você pode ter certeza que eu sou a maior autoridade do mundo para falar sobre esse assunto. Por que eu sou formada com os melhores do mundo? Por que eu sou autora de best-seller? Por que eu sou a treinadora, especialista em cocriadores de riqueza? Não. Não. Mas também porque eu fiz o caminho. Saí de menos 700 mil em dívidas. Com cinco tentativas suicidas. Uma morte em vida. Essas contas eram impagáveis. E hoje, hoje eu fatturo mais de um milhão de reais por mês. E se eu não faturar, não pago nem as contas das minhas empresas. É isso que eu quero te ensinar. Como cocriar a vida dos seus sonhos e realizar todos os seus sonhos. Existe um método. Existem técnicas validadas. Você pode ter tudo o que você quiser. Você só precisa saber como. Então, acesse a página de expressão agora. Tome a decisão. Garanta a sua vaga. Para que você possa fazer de 2021. O ano mais incrível de toda a sua vida. Porque 2020 poderia ter sido. Mas você não sabia fazer do jeito certo. Não é o que está acontecendo ao teu redor. É o que você faz com o que está acontecendo. E é essa blindagem. É essa força. Que o concluidor milionário treina você. Te vejo lá. Um beijo de luz. Um beijo de luz.